Fala galera, sejam muito bem-vindos do Duzernot, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje nós vamos o que? Aprender a farmar gêmeas no período de seca de Genshin, não é mesmo? Porque tá todo mundo sem gemas, a Rutal rapou as nossas economias junto com o banner de armas que rapou as nossas economias lá no bando da Rutal com um banner de armas e tá vindo um monte de personagem legal no fim de ano e ainda pro começo do ano que vem também vão vir personagens muito interessantes e a gente tá como? Cadê as minhas gemas, miro? Socorro, socorro! Então, se você tá passando por essa seca e, poxa vida, o que eu faço agora pra garantir meus personagens? Continua assistindo esse vídeo aqui que você vai aprender. Então, qual que é o negócio que tá acontecendo agora? Se você começou o jogo de Genshin em um período de Inazuma, então isso vai ser uma novidade pra você, porque quem começou o jogo lá no ano passado, quando foi lançado o Genshin, nós, jogadores, passamos por uma seca terrível de gemas, de conteúdo, de absolutamente tudo. Então, só quando vem Inazuma que as coisas, digamos, reaqueceram o jogo. E, pois bem, agora a gente já fez quase tudo de Inazuma, ou tudo já, não mesmo porque a parte principal já foi. E estamos voltando então para que período? Os feelers, a seca da gema, seca de tudo. Ai, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Então, o que a gente vai fazer pra recuperar... Entra, recuperar. Pra ganhar as gemas novamente, pra gente pegar personagens que a gente quer que seja ainda desse ano, mesmo que seja lá de 2022, porque o que? A Ruta o rapou na nossa conta. Rapou, levou todas as nossas gemas e a gente tá como? Pobre, falido, lascado. E os personagens futuros são como? Ha, 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 não vai me pegar, não vai me pegar, não vai me pegar. Tá foda. Bom, a gente tem que trabalhar com realidades. Então, vamos começar com a realidade nua e crua aqui, que é o seguinte. A gente trabalhando aqui, nosso farm de daily quests, né? As quests diárias. A gente consegue acumular até 2 de janeiro. Deixa eu ver minha colinha. Apenas 2.400 gemas fazendo dailies. Que são o equivalente de 15 pedidos. É, é só isso. Pois então, 15 pedidos é tipo... Nada. E quanto que é o ideal pra gente juntar? Quando a gente fala de cenários de garantir personagens, a gente tá falando em 180 pedidos. Dificilmente vai se gastar 180 pedidos. Provavelmente esse personagem vai vir bem antes. Mas possibilidades são possibilidades. Então, quer dizer que se você não pensar que você pode ser um dos azarados de não ver o seu personagem com poucas gemas ou poucos pedidos que você tiver, você vai fazer... Me lasquei. Então, assim... Pode vir sim personagens no começo dos pools, meio termo, ou quase nos 180 pedidos lá. Ai, meu Deus do céu. Mas, assim, só pra vocês entenderem, garantia, garantia, são 180 pedidos. Mas agora a gente vai entrar na probabilidade do seguinte. Assim como é difícil a gente ter um personagem 5 estrelas limitado nos 10 primeiros pools, é muito difícil de você também ganhar um personagem no 90, no 90 do... Eu não sei falar, gente, desculpa. Quando você tá lá no 90 do seu pool, também é muito difícil de vir. Então, o que isso quer dizer? Que a tendência é vir antes. Antes do 90. Talvez, no máximo, você chegue assim aos 80, 85. Porque é muito difícil também chegar no 90. Então, por causa disso, a gente tem uma média de quando geralmente saem os personagens 5 estrelas, levando em consideração essa probabilidade de como o gasto de Genshin funciona. Então, com isso, a gente diminui os nossos 180 pedidos de garantia para 150. Não quer dizer que você vai gastar 150, não quer dizer que vai ser mais ou menos. Quer dizer que a probabilidade de você gastar 150 ou menos é muito maior do que você gastar 180 pedidos para garantir um personagem. Então, nós vamos trabalhar com o quê? 150. No período da seca, a gente tem que fazer muita estratégia. Então, 150 pedidos. Ai, meu Deus, será que dá para fazer 150 pedidos? Então, vamos lá, ser realista, que é o seguinte. Vocês viram que a situação é difícil. Farmar não vai ser fácil. Eu vou mostrar para vocês, mas não é que também você vai fazer um hiper farm para pegar 3, 4, 5 estrelas que são todos aí que estiverem por vir nesse período, porque não dá. Se você é free to play ou low spender, é, amigo, assim, seja realista e tente garantir um personagem. Se você conseguir mais de um personagem que você quer, aí se agradece, porque aí você teve sorte mesmo, viu? Aí você teve sorte, parabéns. Então, seja realista com você mesmo. O que você pode fazer nesse cenário de agora é garantir um personagem e cinco estrelas. Esquece dois, três, quatro personagens. Esquece banner de armas. Esquece banner de armas. Porque senão você vai estar perdendo mais outros personagens que poderiam vir. E você talvez nem ganhe a arma. Então, assim, vocês acabaram de passar pelo bando e derrotar. Vocês viram como que fica depois quando você limpa a conta, né? Terrível. Terrível. Eu vou dizer aqui todas as formas que a gente vai farmar agora, mas tem pessoas que talvez vão poder explorar muito mais o farm de gemas e poder ir além do que eu já vou propor aqui para todo mundo, que é o seguinte. Ah, Gish é um jogo casual, então é natural que a maioria dos jogadores também sejam casuais. Então, tem pessoas que não zeraram os mapas ainda. Então, por exemplo, aqui tem um pouquinho, mas eu, por exemplo, zerei meu mapa de Inazuma. Quase. Quase zerei Liyue. E fiz quase tudo, mas está bem perto do 100 já de Monsted. Então, assim, se você está com 70%, 60% ou menos 60%, amado, amada, aproveita, porque então você consegue tirar mais uma quantidade interessante de gemas aí no meio, seja de quest, seja de baú de exploração, sei lá o que for aí que você consiga fazer, puzzles. Aproveita, rapa, rapa tudo no seu mapa, que agora é... É, dedo no cu e gritaria. Agora é loucura, é loucura. Tem que buscar de todas as formas possíveis. Se em um patch você junta 10.340 gemas, então, durante o próximo patch, durante o próximo patch, você consegue acumular mais essa mesma quantidade. Então, somando os dois, vai dar aí 20.680 gemas, que dão um total de 129 pedidos, mais os pedidos essas que vêm lá na lojinha da Pai. Tenta esquipar um patch. Tenta esquipar um patch, porque aí quando vier o próximo, você tenta no próximo. Mas, assim, obviamente, se você tiver personagens interessados, nesse caso. Porque aí você vai conseguir algum, entendeu? Você vai conseguir algum, um deles vai vir. A grande questão é assim, se você, por exemplo, é apaixonado pela Ganyl, você precisa, sempre que você é muito apaixonado ou quer muito um personagem, você tem que ser muito criterioso e esquipar o máximo possível de personagens que, poxa, se você não tem interesse, esquipa, esquipa, passa, deixa, vai. E garante para os que você mais quer. E o resto, você ainda tem a chance de ganhar, assim, enquanto você está tentando, que, ai, por exemplo, garantir minha Ganyl, que foda. Mano, que foda, você garantiu a sua Ganyl e você talvez ainda tem chance de pegar algum com o que sobrou. Como a Xinyl. Ai, sobrou, vou pegar. Tudo que você planeja, você se dá bem, porque é o que está dentro do script, digamos assim. É o que está dentro do script. E a gente está fazendo um cenário aqui mais favorável, não é garantido, mas é muito mais favorável a ter e ainda te sobrar um chorinho para tentar no próximo. Então, todo esse chorinho que te sobra neste momento de seca, não vai no banner de armas, porque aí você está perdendo a sua oportunidade de pegar um personagem novo, que você poderia estar usando também, estar super se divertindo e tal. E, pô, não perca essa chance, entendeu? Não resista ao banner de armas, resista. Esse momento da seca, dos fillers, você tem que resistir, você tem que se aguentar. Então, gente, olha só que legal. A gente descobriu que 150 pedidos é um número razoável aí para a gente tentar garantir um personagem que a gente quer. A gente fazendo essa estratégia de pular um pet e tentar durante o próximo pet, te dá aí 129 pedidos, não é 150? Não, mas está muito próximo. Está muito próximo. Então, se ainda tiver os lojinhas da, tem a lojinha da Paimon, tem talvez alguma bênção do céu aí? Não sei. Talvez. Todos esses números que eu estou falando é incluindo com bênção o passe lá da bênção. Cadê? Esse aqui. Considerando esse passe aqui. Porque assim, gente, é óbvio que você às vezes pode não ter dinheiro ou não acha que vale a pena investir, não gastar a quantia, essa quantia no jogo, acha que é muito, está tudo bem também. Mas, para você fazer essa estratégia que é muito boa, muito boa mesmo, você precisa ter esse passe. Sem esse passe, você corta muitas gemas. Muitas, 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 muitas gemas. Se você é completamente free to play, é bem difícil de fazer essa tática, porque meio que você não vai ter aquele extra de quanto que é o passe? 3.900 gemas por pet. Entendeu? Por pet não. É, por pet. Está certo. Por pet. Então, é muita geminha que você vai acabar perdendo aí e aí você vai contar muito mais com a sorte. Você que é free to play completamente, você pode fazer essa tática que eu estou falando? Sim, pode. mas é um pouco mais distante no sentido de garantir o personagem que você quer porque pensa só, você esquipa um pet e deseja no próximo. Esquipa um pet e deseja no próximo. Fazendo esse esquema com o passe da lua, meu, maravilhoso. Você sempre vai pegar personagens legais, provavelmente a maioria esmagadora que você quer e você pode ainda ter sorte de pegar uns a mais no caminho, mas sem o passe não dá pra fazer isso de esquipa um pet e pega no próximo. Esquipa um, pega no próximo, sabe? Tipo, é muito, muito mais difícil porque não tem as gemas, não tem as gemas, meu Deus, é as gemas, as gemas, as gemas. Bom, gente, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha, se inscreve no canal, me dá um suporte aqui, por favor, e me diz nos comentários quais são os próximos personagens que estão por vir e que você tá juntando assim que você quer pra caramba. E vamos lá, vamos nos dedicar para o farm do período da seca porque, ai, meu Deus do céu, é difícil, é difícil. Mas resista, resista que vai dar tudo certo, beleza. Então, gente, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.